O furto foi registrado pela câmera de segurança da loja, localizada no centro de Cuiabá. O rapaz está bem vestido e conversa com os lojistas. Em seguida, aproveita a distração dos funcionários e pega o celular que estava no balcão do estabelecimento. O crime ocorreu na última terça-feira e o aparelho era do vendedor Johnny Elson. São cerca de 3 mil reais em prejuízo. Fiquei triste porque as coisas já estão apertadas, está difícil trabalhar, já está difícil trabalhando. Aí eu parcelo um negócio em 12 vezes, o que eu tenho é aquele celular, não tem carro, não tem nada. Aí o cara rouba o meu celular ainda, aí é triste. Segundo ele, nem o sistema de segurança da loja foi o suficiente para evitar o crime. Nós temos um rapaz que cuida da frente, tem a segurança, tem as câmeras, tem alarme, sensor, tem tudo. É que deu uns pobreminho de família aí, né? Eu tive que afastar um pouquinho aqui para fora para resolver e foi mancada a nossa. Segundo os lojistas, a ação não foi exatamente uma surpresa. O rapaz está famoso aqui na região porque já tinha feito outras vítimas. E os crimes ocorrem a qualquer hora do dia. O Itamar foi uma das vítimas. Ele acredita que o homem do vídeo é o mesmo que furtou dois celulares na loja que trabalha. Pela imagem que foca, parece ser o mesmo rapaz. Ele vem de calça, mochila, bem arrumado, entra como crente na loja. Enquanto você está atendendo outros clientes distraído, ele aproveita para roubar o seu celular. 5-5, o famoso 5-5, né? A polícia militar está ciente dos furtos e tem trabalhado para localizar o suspeito do vídeo. Também fizemos contato com a polícia judiciária civil, a qual é a responsável por estar realizando a investigação criminal referente a esses casos, para que seja qualificado esse suspeito e posteriormente seja feita sua detenção. O tenente coronel disse ainda que a PM está realizando ações para evitar novos crimes. Nós temos feito rondas através da nossa ronda comercial, onde a gente adentra no estabelecimento, orienta os lojistas, bem como seus colaboradores. Também fizemos contato com a CDL, onde nós podemos passar para eles essa situação, bem como as orientações pertinentes. Além disso, a gente tem as nossas ondas preventivas, rotineiras, que também a gente tem trabalhado nesse sentido aí. Tchau!